Conferência Nacional do Meio Ambiente incentiva a escolas mais sustentáveis. Começou hoje em Porto Alegre a etapa municipal de seleção de projetos. Policiais federais doam sangue para chamar atenção sobre acidentes nas rodovias. Corredor de ônibus vai reduzir tempo de deslocamento entre Zona Sul e centro da capital. Boa tarde. Começou hoje a apresentação dos trabalhos da etapa municipal da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. 62 escolas, 62 escolas das redes públicas do Estado e do município desenvolveram projetos de sustentabilidade que envolvem o ambiente escolar e a comunidade. São os próprios alunos que foram eleitos delegados da conferência pela comunidade escolar quem apresentam os projetos. Iniciativas práticas para deixar a escola mais sustentável em temas como fogo, água, terra e o ar. Na escola Timbaúva da Zona Norte da capital, a proposta de monitoramento de um afluente do Arroio Feijó já está envolvendo a comunidade de fora da escola. O objetivo é fiscalizar a qualidade da água. Ver o que está poluindo e tentar diminuir essa poluição. Se nós for limpando, os vizinhos vão querer, de repente, até poder ajudar a melhorar o meio ambiente. Nós fizemos uma prévia da conferência também na escola, onde nós convocamos principalmente os pais, os alunos da comunidade em si, para apresentar inicialmente a ideia do projeto. E ele ser aprovado numa plenária. E foi bem interessante. Nós tivemos uma presença bastante grande da comunidade. A apresentação dos 62 trabalhos, incluindo duas escolas especiais que já tem vaga garantida, acontece até quarta-feira na escola Emílio Meier, no bairro Medianeira. Etapas da conferência acontecem em todo o país. Os trabalhos selecionados em cada estado vão ser apresentados em Brasília, em novembro. E podem receber até 14 mil reais do Ministério da Educação para viabilizar uma escola e cidadãos mais sustentáveis. Uma questão que me chamou bastante a atenção foi uma escola que conseguiu pensar a questão da água no seu pátio. Era um pátio que não escoava a água e que conseguiu pensar isso antes de uma enchente. Então, já estava pensando e depois, dois dias depois, aconteceu aquele alagamento lá do dique do Sarandi. Então, a conferência é muito importante porque ela consegue fazer as escolas pensarem no seu dia a dia, naquelas coisas da educação ambiental, mas que está acontecendo ali no cotidiano da escola, né? E não extrapolam muito seu espaço. A primavera começou com frio e chuva no Rio Grande do Sul e a previsão é de que até o final de outubro o tempo siga assim mais frio e chuvoso. E com a chuva também caiu o granizo. Segundo a Defesa Civil do Estado, quase 3 mil residências ficaram danificadas. Ao todo, 17 municípios registraram estragos devido à queda de gelo, sendo que os mais atingidos estão na região norte do Estado. A cidade que sofreu mais danos foi Nonoai, com 2.500 residências atingidas, cerca de 80% dos domicílios da cidade. Em todo o Estado, aproximadamente 2 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Pelo menos 20 pessoas morreram em todo o Rio Grande do Sul, vítimas de acidente de trânsito no final de semana. O levantamento contabiliza as mortes registradas desde meio-dia de quinta-feira, quando começou a aumentar gradativamente o movimento nas estradas. Por solidariedade e visando chamar a atenção para o número de tragédias, a Polícia Rodoviária Federal organizou uma doação de sangue na manhã desta segunda-feira. Cerca de 30 agentes da Polícia Federal estiveram esta manhã no Hemocentro, na zona leste da capital. Eles passaram pela triagem do ar-o-sangue para colaborar com o estoque, que sempre baixa, depois dos feriados. Este ano, com a chuva, foi grande o número de acidentes no feriado Farroupilha, 183 só nas rodovias federais. Muita movimentação, mas os acidentes mais perigosos foram provocados por uma associação de excesso de velocidade, imperícia do motorista quando com pista molhada e falta de competência, porque com chuva tu tem que dirigir com mais cuidado, mais cautela e muito mais atenção. Estávamos conscientes que devido ao feriadão teríamos muitos acidentes e infelizmente pessoas feridas e mortas. Pensando nisso, já como alerta da semana de trânsito, resolvemos convidar os colegas da Polícia Rodoviária Federal a doarem sangue. Para nós podermos ajudar, além do nosso trabalho cotidiano, aqueles que vão precisar um pouco mais após o feriado. Mais um corredor exclusivo para ônibus foi anunciado ontem pela Prefeitura de Porto Alegre em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro neste domingo. A nova faixa vai reduzir em cerca de 20 minutos o tempo de viagem entre a Zona Sul e o centro da capital. 126 mil passageiros são transportados por dia no trecho. Na usina do gasômetro, o prefeito José Fortunati anunciou a implantação de um corredor prioritário para ônibus no eixo das avenidas Cavalhada, Nonoay e Teresópolis, entre a rua Costa Lima e a avenida Eduardo Prado. O transporte coletivo deve ter prioridade sobre o transporte individual. Normalmente o automóvel carrega uma pessoa, o transporte coletivo que tem 60, 50, 60 pessoas, no mesmo horário, no mesmo momento, ele acaba sendo prejudicado pela falta de mobilidade urbana. O trecho do corredor prioritário para os ônibus que circulam nas avenidas Cavalhada, Nonoay e Teresópolis vai ter 4,5 km de extensão. E o valor do investimento gira em torno dos 470 mil reais. Todas as paradas serão paradas seguras, um banco, iluminação própria. E aí, na próxima semana, nós devemos já iniciar a sinalização vertical e horizontal. Nossa meta é chegar no final de outubro já com a implantação do corredor exclusivo, tanto na Nonoay como na Cavalhada, elevando aí para 60 km de corredores na cidade de Porto Alegre. Após o anúncio, um passeio de bicicleta pela Orla do Guaíba foi uma das atividades desenvolvidas na capital por causa do Dia Mundial Sem Carro. A data estimula a reflexão sobre a maneira de utilizar veículos automotores e faz um alerta em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. Nós acreditamos que até o ano que vem, em 2014, nós possamos chegar na nossa meta, 40 km de ou ciclovia ou ciclofaixa. As ações ajuizadas nas 30 varas do Foro Trabalhista de Porto Alegre vão passar a ser feitas exclusivamente pela internet. O método que entra em vigor hoje promete acelerar em cerca de 70% o andamento dos processos judiciais e permite que advogados e clientes acessem virtualmente o andamento das suas ações 24 horas por dia, economizando papel, além do tempo de deslocamento até a Justiça do Trabalho. Veja depois do intervalo. Acampamento Farroupilha em Porto Alegre começou a ser desmontado hoje. A greve dos bancários que começou na semana passada continua nesta segunda-feira em todo o país. A paralisação ocorre desde a última quinta-feira, quando a categoria fechou mais de 6 mil postos de atendimento e centros administrativos de bancos públicos e privados. Os trabalhadores e instituições financeiras públicas e privadas entraram em greve após reivindicar, entre outras coisas, um aumento salarial de 11,93%. Os banqueiros alegam que os empregados tiveram uma elevação real na renda nos últimos anos, sendo como referência a inflação medida pelo INPC. O ônibus Leilás, que ficou estacionado no acampamento Farroupilha, começa a circular pelo interior do estado a partir da segunda quinzena de outubro. O ônibus, doado pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, vai levar um grupo de especialistas para atuar contra a violência no campo. As duas unidades móveis foram doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres para percorrer as zonas rurais gaúchas, orientando camponesas sobre os seus direitos. Serão atendimentos vinculados à área do direito, assistência judiciária, ligadas à área da assistência social também, saúde e especialmente psicólogas. Na situação de vulnerabilidade que as mulheres procuram quando são vítimas de violência, um espaço como esse, a questão das assistentes sociais, psicólogas, sem dúvida, é fundamental. Segundo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, é baixo o número de denúncias de violência contra a mulher do campo, menos de 10%. Por isso, uma das metas com as unidades é reverter a situação. O investimento no projeto do governo federal e estadual é de mais de um milhão e meio de reais. Os ônibus devem circular a partir da segunda quinzena de outubro. O primeiro roteiro inicia pela região do Médio Alto Uruguai. O trabalho faz parte das ações da Rede Lilás. Os números que nós recebemos através do nosso 0800 541 0803, nosso telefone Lilás, é das denúncias, menos de 10% são de regiões ligadas ao meio rural. Portanto, isto, como eu dizia, é um indício, é um número, são dados que fazem com que a gente nos preocupe e coloque mais do que nunca essas ferramentas, esses espaços à disposição dessas mulheres. Esse atendimento foi reivindicado pela Marcha das Margaridas na Paraíba e a proposta foi estendida para todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, na região do Alto Jacuí, a expectativa é grande para a chegada da unidade imóvel. A gente sente a dificuldade dessas mulheres e até a delegacia, porque nos nossos municípios pequenos não existe ainda uma delegacia da mulher, onde então elas fiquem para trás, não vão procurar. E também elas têm ainda esse preconceito, porque daí toda a vizinhança, toda a comunidade fica sabendo que eu apanhei, enfim. Então as mulheres ainda têm muita vergonha. Os dois primeiros médicos estrangeiros começam a trabalhar hoje em Porto Alegre. Os profissionais da Argentina e de Honduras fazem parte do programa Mais Médicos e devem atender nos postos de saúde da família nos bairros Serraria e Bom Jesus. Antes de iniciar as atividades, eles irão até o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul para retirar o registro provisório. O acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia está sendo desmontado. A celebração do movimento tradicionalista durou quase um mês na capital. A desmontagem dos galpões se deu um ritmo acelerado nesta manhã. Estima-se que aproximadamente 900 mil pessoas tenham passado pelo acampamento. Quase 400 entidades estiveram representadas, 90% delas de caráter cultural. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri